Bem-vindos ao podcast Sebraion, e hoje a gente está falando aqui direto da Feira Rural Tours, edição 2024, e eu tenho aqui o prazer de estar nessa bancada com a Lilian Paulini, proprietária da Vila Nora Flats, com a Juliana lá do Coquiral Praia Hotel, com o Moses Messier, nosso secretário de turismo do município de Aracruz, e a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no turismo lá no nosso município, né Moisés? Exatamente. Um município tão lindo, cheio de atrativos, que a gente está ajudando ainda mais com esse trabalho que a gente está realizando lá, junto com a Setur, Setur e Sebrae se envolveram para trazer ainda mais capacitação para os empreendedores da nossa região, Lilian, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que está sendo esse trabalho, como que está sendo esse atendimento que você está desenvolvendo lá, junto com o Sebrae, junto com a Setur, conta pra gente a experiência que você está levantando lá no seu estabelecimento, conta pra nós. Então, muito legal gente, eu sou proprietária da pousada Vila Nora Flats, que fica em Santa Cruz, Saracruz, e assim eu estou passando por dois momentos com o Sebrae, né, um grupo que a gente está fazendo, um grupo de empreendedores, que estamos tendo treinamentos, palestras, troca de conversas, semanalmente, né, a gente faz esses encontros e está sendo muito rico pra todos nós, estamos aprendendo muito. E o outro momento que eu estou participando com o Sebrae é do turismo de experiência, que nós estamos desenvolvendo lá na pousada, né, e que além da experiência que a gente já tem, bem desenvolvida, que é o passeio de canoa e o surf de canoa, nós estamos desenvolvendo junto ao Sebrae, uma nova experiência que é a experimentação do mel e a visita ao meliponário, que nós temos 45 caixas de abelhinhas sem ferrão, que são as nativas brasileiras, né, e a gente começou com o resgate dessas abelhinhas na região, e aí a gente resolveu junto ao Sebrae fazer essa experiência. Como que é essa experiência? Conta pra nós, todo mundo está querendo saber. Você vai chegar na pousada, vai agendar, a gente atende grupos até 15 pessoas, não precisa de estar hospedado, se estiver hospedado também, seja bem-vindo, né, essa experiência você vai ter uma palestra comigo ou com o Jonas, nós vamos contar como que começou o meliponário e qual o nosso objetivo com ele, que é de realmente instruir as pessoas a importância das abelhas no meio ambiente e principalmente as abelhas nativas sem ferrão, que são as abelhas indígenas brasileiras, né, que quando veio o descobrimento, elas praticamente ficaram em extinção mesmo, né, porque eles trouxeram, com os europeus trouxeram as abelhas europeias, abelha Europa, né, que o pessoal fala, e as africanas, e elas são muito invasivas, e elas, assim, praticamente mataram as nossas, que são as abelhas nativas sem ferrão, que lá no meliponário a maioria é urussu amarela, mas temos também a jataí, que é aquela pequenininha, igual mosquitinho, que muita gente conhece, que ela faz a comézinha nas gavetinhas em casa, né, temos essa, temos a mandaçaia, então você vai conhecer essas espécies, vai conhecer como que elas estruturam a caixa, como que elas se organizam, é incrível aprendizado com elas ali, e você vai degustar o mel da própria colmeia. Lilian fala pra gente uma coisa muito bacana, já deu vontade de ir, né, gente? Já deu vontade de conhecer. Além do que, a pousada da Lilian é linda, né, é um espaço muito bacana, né, no meio de uma mata muito interessante. Já tem data pra essa experiência estar valendo pra gente ir lá conhecer? A partir de outubro já tá valendo a experiência. Vamos lá. Bacana demais. Olha, Roberta, eu queria acrescentar que eu conheço a pousada Vila Nora desde o início, é um equipamento turístico fantástico, né, e eu já tive a oportunidade de viver essa experiência, né. Na última semana eu estive visitando, né, a pousada de Lilian, a pousada Vila Nora em Santa Cruz, e tive a honra, né, de acompanhar. Exatamente, exatamente, né. Extremamente importante esses equipamentos. Aprovadíssimo! Convido a todos os amantes, né, de turismo de experiência, pra que possam se hospedar no Vila Nora, conhecer o equipamento turístico fantástico que nós temos ali em Santa Cruz, e viver essa experiência. Falta o surf de canoa, e eu vou lá fazer, tá? Isso aí, tô te esperando. Muito bom! Pertinho da Lilian, né, Moisés, a gente tem o Coqueiral pra hotel. Outro equipamento turístico fantástico lá da nossa orla, um hotel super completo, lindo, que agora tá passando por um momento muito bacana também, né, Juliana. E aí eu vou deixar você falar, conta pra nós aí do Coqueiral pra hotel e como que o Sebrae tem te ajudado, né, nesse momento novo que o hotel tem passado, né, tem vivido. Sim. Boa noite, né, pra todos, boa noite. O Coqueiral pra hotel já é um hotel de quase 40 anos, né, mas passou por muitas gestões, muitas, né, muitas reformulações, e de 3 anos e meio, mais ou menos, pra cá, a gente assumiu, né, o hotel, é da minha família, mas aí a gente assumiu a administração pra tentar revitalizar, trazer novas coisas e tal. E aí, com isso, veio a Roberta maravilhosamente trazendo essas experiências pra gente, né, de um produto de experiência, de uma capacitação nova, de oportunidades novas de conhecimento, de rede, de relacionamento, que isso é muito importante. Porque ali a gente tem grandes empreendimentos, né, maravilhosos, cada um na sua qualidade, cada um no seu setor ali, e precisava mesmo pro município trazer essa rede, essa junção, essa força, né, pra gente poder alavancar o turismo ali de Aracruz, que merece demais, porque as belezas, gente, meu Deus. São lindas. É, realmente, eu falo que é encantadora, é encantadora. Conta a sua experiência, Gil, conta, né? E a experiência que a gente tá criando é justamente isso, é trazendo, resgatando pro hotel essa questão do acolhimento, né? E com isso, a gente vai trazer um Sunset Bliss, que a gente chama, que é um piquenique na área externa, então é um piquenique muito bacana, que pode atender a casais ou grupos, né, a partir de cinco pessoas. Temos também um outro produto, que é a Rota Dom Pedro II, que é o nosso piquenique na balsa. Olha, que legal, isso é novidade total. Novidades, né, primeira mão pra vocês. E aí vai ter o Rota Dom Pedro, que a gente vai fazer um piquenique na balsa, contando a história, né, da colonização, Dom Pedro II, quando veio, que inclusive tem uma curiosidade muito bacana, que quando ele atravessou, ele ficou hospedado em Vila do Riacho, na casa do meu tetravô, e aí a gente tá resgatando essa história, né, com o manuscrito dele, tudo trazendo pra cultura ali, falando um pouquinho do Piraquiaçu e do Piraquiaçu Mirim, né. Então é muito bacana resgatar essa história de Santa Cruz. Temos também o outro produto, são três produtos que, na verdade, é a mesma coisa, só que com formatos diferentes. E temos o produto que é o produto de experiência no quarto, que é para casais, né, com uma arrumação romântica, ali, um vinho, né, o teu piquenique ali com o teu cônjuge e tal, e uma opção de arrumação romântica mesmo, porque a gente recebe muitos casamentos ali, né, a gente tem muita, essa procura de noite de núpcias e tudo mais, com amemorações, e aí a gente tá com esses três projetos, que acredito eu que a partir de outubro, né, a gente já vai estar com todo mundo, com tudo prontinho aí para poder receber vocês. E a vontade de casar de novo. Para aproveitar. Aproveitar. Vamos renovar os votos. Pode renovar os votos, fazer o passeio no Rio, e ainda tomar um chá ali na Piquenique na Grama, na área verde, maravilhoso. O Coqueral Praia Hotel é um dos equipamentos de hotelaria, equipamentos turísticos mais tradicionais de Aracruz. Eu já vivi momentos memoráveis naquele espaço, ele é um espaço belíssimo, né, já vivi réveillons, casamentos, já fiquei hospedado lá também, assim, é um equipamento que nos orgulha muito. Eu fico muito feliz de saber em primeira mão dessas experiências que estão chegando. E a gente, assim, trazendo para esse universo aqui de Rural Tours, né, que é o universo onde a gente trabalha experiências, né, eu penso que foi muito interessante também o momento que a gente teve a oportunidade aqui de trazer a Cruz, né, de apresentar a Cruz, mostrar para a pessoa, para as pessoas que nós somos muito mais do que floresta de eucalipto, né, a gente tem um litoral perfeito, maravilhoso, temos vários momentos de lazer mesmo, de cultura no nosso município, uma excelente gastronomia. Então, tudo isso a gente agradece imensamente também a vocês por terem aceitado, né, esse convite, esse trabalho de vir apresentar os empreendimentos de vocês. E a gente espera e confia, né, Moisés, que todo esse trabalho conjunto que está sendo realizado, do SEBRAE, CETUR, CENTUR, né, a Secretaria Municipal de Turismo lá do nosso município, que isso realmente traga frutos, e que a gente veja realmente a Aracruz crescendo e aparecendo, e trazendo pessoas, cada vez mais pessoas, que tenham a mesma energia que a gente tem lá de preservação, né, eu vejo que muitas ações são ações de preservação, com as abelhas é um trabalho como esse, quando a gente faz o trabalho no Rio, com artesanato, que é tão rico. Então, assim, eu espero que o SEBRAE possa contribuir sempre, com certeza, CENTUR sempre conosco, e que vocês também sempre abram as portas pra gente poder contribuir, né? Com certeza. Pra gente poder estar junto aí, partilhando de tudo isso que a gente tem oportunidade de viver. Fecha pra nós, Moisés? Fecho. Aracruz é um município estrategicamente posicionado, com belezas naturais, é um município abençoado, com 47 quilômetros de praia, né, Aracruz. Tem montanhas, tem o Parque Toricanga, tem o Parque da Vifarina, né, tem um monte de serrar. Se você quiser ver a cidade toda de cima, você pode subir num desses três montes, dessas montanhas e ver toda a cidade. Todas as nossas 12 praias, cada um tem uma característica diferente, uma mais agitada, outra mais bucólica, né, uma mais família. Então, tem a Estação de Biologia Marinha, na verdade, Augusto Ruski. Augusto Ruski é muito lembrado em Santa Tereza com o trabalho com os colibris. Vamos guardar um segredinho, vamos deixar um segredinho pra esse povo querer visitar Aracruz. Tem muito mais. Não fala tudo, calma. Vamos convidar o pessoal pra vir para Aracruz, vamos lá. Pessoal. Vamos falar de experiência de 12 aldeias indígenas. Segredinho, segredinho. Todo mundo olhando pra lá. Bora lá. Vamos lá. Vem pra Aracruz, gente. Vem. Bora, estamos de braços e corações abertos. Pra receber vocês. Te esperando. E aí E aí E aí E aí